Passamos, beleza? Bora lá. Ó, o policial já caiu ali. Esse aqui também já caiu. Beleza? Aí, eu tô com dificuldade. Beleza? Aí, passa aqui. Passa aqui, passa aqui. Passamos já, família. Já vamos escolher o mapa aqui. Esse aí. Esse é um dos mais complicados que eu já joguei. Vamos lá. Ai, já caí. Como assim? Oxi. Meu Deus, eu vou perder esse. Ah, tem que agachar aqui, ó. Como? Esse é muito difícil, meu Deus. Aí, passei. Acho que a gente vai perder esse, família. Dá, né? Bora, salvamos, salvamos, salvamos. Vamos lá. Vai, família. Ah, já perdemos já, família. Esse não deu, não. Bora de novo. Bora lá. Vai começar outro. É aquele mesmo mapa. Já dominamos aqui a maioria das partes. Esse passa assim. Ai, tá pu...